Antes de mais, deixa-me dizer-te que se paraste neste vídeo por acaso, vou pedir-te para procurares nos meus vídeos e comeces a assistir pelo dia 1. Caso contrário, não vais conseguir perceber porquê de estarmos a fazer este processo. Se já fizeste o dia 1 e o dia 2, então ora comigo para o dia 3 do nosso processo de criação de fermento natural em casa. Por favor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.